bom dia minha gente vocês estão vendo corda vocês estão vendo alguma coisa não né o helicóptero top das galáxias tá voando só e hoje não vou mostrar para vocês o segredo como é que ele voa mas não é só ele não vai ter mais o caminhão da coca cola é isso aí minha gente e ele desengata viu ele desengata ele faz curva ele desce ele sobe mas o motor para puxar tudo isso é o motor havaiana e hoje vocês vão ver o motorzão havaiana ao motorista lá e esse lugar aí atrás é a gente é pai os ajudantes que tem que servir a coca cola é isso aí e tem também o tubarão mais famoso do YouTube vocês vão aprender a fazer ele cuidado do barão primeiro vamos mostrar esse câmera papai você dá conta de colocar essa parte ali na escana o pessoal ver aí minha gente um quilo dois quilos aí a criança de três anos coloca sozinho ó tem ninguém ajudando ó ó lá 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 aí aí e 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 aí o fofo Jajá e aí minha gente é só mas você é custoso hein E aí que minha gente é o carro de supermercado tá vendo ó aí que eu pus essa cadeirinha com cinto de segurança ó quem tem perigo nenhum e o motor Havaiana por causa disso que é uma pessoa que vai aqui dentro empurrando então tem que ter força no pé força na Havaiana então é a gente ó vocês falaram que gasta dinheiro demais a outro detalhe aqui ó tem um buraquinho aqui que a pessoa que vai lá dentro fica em pé tranquilo empurrando e como vocês viram o material todo leve então não tem dificuldade nenhuma e também é só baixar aqui ó que enxerga tudo tá vendo ó vou mostrar aqui os meninos para vocês aqui ó aí 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 minha gente bom então quem quiser fazer essa Scania para brincar com a criançada e um baú não consegue ó isso aqui também ó isopor papelão tudo baratinho e dá para a gente sair na rua brincando e a criançada gosta de vera onde a gente passa a criançada fica doido ó cadê cadê ó ela aí ó apareceu aí minha gente eu mostrando aqui está aqui corre atrás da ó ó ó ó correu para debaixo da Scania corre corre pega ela é fofa já já ela correu para debaixo da Scania pega ela pega ela cadê já já cadê 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 ó ó olha a gente olha eles entrando no fundo falso ó lá da Scania hoje nós vamos mostrar pessoal como é que o helicóptero voou como é que ele solta o isso e de que que ele é feito e quanto nós gastamos não é isso vou mostrar primeiro como é que solta o isso aí 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 agora vai soltar o míssil como é que é quem sabe o PSK conhece essa linha aqui ó pera aí Henrique de multifilamento ó ela é bem resistente e fina tá vendo e aí não aparece no vídeo não é agora agora dá aquela risgada assim igual você pega um um surubinho vai 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 e tá a pescador de lobo e agora vamos mostrar primeiro quanto que nós gastamos de que que ele é feito popó ah ah cadê essas ferramentas já tá aí eu vou pegar aqui ó aqui pessoal ó já vou começar a cortar aqui para vocês verem ó que foi feito todo de fita saco de lixo não gastei nada sabe quanto eu gastei para fazer esse helicóptero pior 30 reais é porque as outras coisas igual ventilador todo mundo tem em casa então ó só vocês viram ó que não é mentira da gente ó vou cortar popó dá um beijinho de despedida então aí você me ajuda a cortar então vamos ó vamos nós dois ó tudo por dentro tá vendo minha gente ó aí ó vamos virar o helicóptero aqui assim popó que a claridade fica melhor ó aí aí meu amigo aí 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 eu falei com que só para vocês ó ó ó eu tá gostando da piscina ó aí 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 e aí E aí Aí, Henrique, vai, 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 vai cortando o trem, pessoal vê, ó, tá vendo, né, gente, olha aqui, ó, quando eu falei com vocês que era fita, papelão, que eu não gastei foi nada, porque piscina todo mundo tem em casa, no ventilador também, que eu gastei foi 30 reais com fita e saco de lixo, aí, ó, olha os canos, fazendo a cauda, aqui papelão, aqui de cima também, ó, isopor para ficar levinho com papelão, né, papo, aí, ó, e aqui, ó, mostra aqui, papo, a estrutura da piscina e a tampa para a caixa de isopor, para aguentar o peso, ficar rígido, né, papo, porque se colocar madeira, esses outros negócios, vai ficar muito pesado, e aí não ia dar conta de levantar, e, passado muita fita, já não tem perigo nenhum, ó, só, só para lá no tempo, para mostrar, pessoal, papo, o trem é resistente mesmo? Mostra aí Aê Ué, onde você vai entrando, hein, menino? Custoso Ah, trem Ufa Aê, minha gente, ó, como eu tinha falado, agora desmontado, estrutura da piscina, tampa da caixa de isopor, ventilador, então, gastei 30 reais com fita e saco de lixo, e agora, nós vamos mostrar como é que ele decola, como é que ele voa, acompanha aí, minha gente E agora, minha gente, nós vamos mostrar como é que esse helicóptero voa, não tem segredo nenhum, só que, ó, vem cá para vocês verem uma coisa A hélice, ó, só vem cá e, como o negócio está aqui de trás do avião, eu cortei um pedaço aqui, ó, e, isso aqui não aparece, então, já liguei aqui na tomada, liga a hélice E aqui nesse buraco aqui, eu encaixei a escada, ela vai até lá no final e está toda travada, ó, então, não tem perigo de soltar E, o seguinte, essa escada aqui, ó, ela tem 4 metros, 25 quilos, então, por isso que dá certo, não adianta vocês falarem assim, ah, vou colocar uma madeira, vou colocar, não dá certo, porque não aguenta, vai quebrar Tem que ser uma coisa firme, rígida, agora eu vou mostrar para vocês como é que levanta, ó, acompanha aí, minha gente, vem cá Aqui está a extensão Aí, ó, a simplicidade, ó, Mimi, Mimi, você está preparada? Então, dá um beijo Aí, ó, com a mão, ó Tá vendo? Ó, 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 olha lá o avião, olha lá, Mimi lá, ó, olha lá, ó Manda um beijo, Mimi E o tchau Tchau Tá voando, Mimi Aí, minha gente, ó, ó, ó como o trem voa, vamos Ó, ó, ó E aí, ó Se precisar eu subo aqui Pra posar o helicóptero, tá vendo? Posou, pra subir de novo, ó Olha lá Sempre de olho ali na Mimi Pra ver se tá tudo ok Né, Mimi? E aí, ó Tá vendo? Por isso que a escada tem que ser pesada A escada não, o que vocês vão usar Tem que ser pesado, porque senão não aguenta Né, Mimi? Cadê o meu beijo? Aê, tchau, tchau, Mimi Tão tem segredo nenhum, velho Tá vendo? Aê, vamos posar O helicóptero lá, ó Com toda estabilidade O pessoal tem me pedido muito Viu, graças a Deus Agora já tô quase 100% Já tô bom Tô ficando bom O pessoal me pediu Como é que eu monto o tubarão Não só o tubarão O pessoal direto me pede Pergunta assim Como é que você fez isso ou fez aquilo? De vez em quando eu faço um vídeo mostrando E muitas das vezes E muitas das vezes De um se faz vários Igual esse tubarão aqui, ó Isso aqui pode ser um golfinho Se você aumentar uma baleia Pode fazer ele um pouco maior Fazer o memo Como se diz O princípio é o mesmo Então, sem enrolação Vou mostrar aqui pra vocês, ó Sem segredo nenhum O olho, minha gente Olha aqui, ó Porque as vezes o pessoal fala assim Ah, fica caro isso e tudo Eu garanto pra vocês, minha gente Que pra eu fazer isso aqui Eu devo ter gastado uns 15 reais Mais ou menos Porque eu uso as coisas que eu tenho mesmo E o que eu gastei de 15 Uns 15 reais É um saco de lixo Fita Aqui, ó É uma bandejinha de isopor Tá vendo, minha gente? Bandejinha de isopor Isso aqui, ó É um saco de lixo preto Que eu fiz o olho Passa uma fita aqui Pronto Então, como se diz Não tem segredo No copó, tá consertando Os dentes, minha gente Aqui, ó Bandejinha de isopor também Tá vendo? Aqui, ó Ó Ó Ó É só cortar ela Formar com um dente E pregando aqui Com uma fita A boca vermelha aqui, ó TNT, ó Ó Aí, ó TNT Tá vendo, ó Peguei mais ou menos Um metro de TNT Coloquei aqui Então, também Não tem segredo nenhum A barbatana Vou cortar aqui, ó Pra vocês verem Ó Fazer um corte aqui, ó Aí Isopor Tá vendo, ó Aí Isopor Então, como se diz Não tem segredo Do mesmo jeito que faz Essa Faz essa Faz a outra Eu não vou desmontar o tubarão Tá vendo, ó O que acontece, minha gente Sabe aquele cestinho Assim, que a gente Que a gente aperta o pé De isopor De isopor Mas vejam só aqui dentro, ó As armação aqui, ó De cano PVC Tá vendo? Deixa eu pegar aqui Vai ficar bem resistente E aí Vai preenchendo todo De isopor De isopor e papelão Entendeu, né, gente? Entendeu, né, gente? Esse corpo Vocês viram Não tem segredo É vir com os campos Que eu descer de lá pra cá E aqui Pra calda ficar firme Sabe o que a gente Coloca aqui, ó Quem tem É tudo a gambiarra Olha aqui A gente vai colocando, né, gente? Balde Tá vendo? Aí vem cá e coloca balde Tá vendo, ó Aí do balde A gente fixa Papelão O papelão A gente faz o molde Da calda, tá vendo? Do rabo Aí, ó É feito de Papelão Tá vendo? E aí Faz dois Moldes É dois rabos Um de um lado Do outro Aí Entre um e o outro Vem cá e aqui, ó Preenche De isopor E tudo Tem que ser feito De papelão Isopor Pros meninos Poderem brincar E poder Entrar dentro do carrinho E dirigir Porque aqui no tubarão A gente põe ele na roupa Pra eles brincar Ali no quintal Então eles andam pra todo lado Que a gente deixa um buraco ali na frente Pra eles poderem estar enxergando E poder dirigir E ele é todo revestido de saco de lixo preto Passar fita E eu passo fita nele todinho Porque como a gente também joga água nele Põe ele ali pra tomar banho na mangueira com os meninos Agora não que a vaga começou a esfriar Então não tem jeito mais A fita protege Porque se não passar No outro dia Tá tudo perdendo o ovo Aí desse jeito com fita A gente pendura ele ali No sol Aí ele vai aguentando os dias Igual eu falei pra vocês O carrinho Que eu acho que todo mundo tem em casa O cesto Pregado lá na frente do carrinho E dele saem os canos PVC Mostra aqui dentro Aqui ó Aqui eu coloco esses canos PVC em pé E travado aqui no carrinho Que é pra essa parte aqui Do tubarão Não murchar Porque ele não pode murchar né minha gente E aí você vem passando também Um cano PVC Em volta assim Fazendo tipo a barrigada dele Pra vocês entortar o cano PVC Vocês colocam um pouquinho no fogo Vai entortando nele Aí ele vai ficar naquela barrigada assim Aí é só ir passando fita No carrinho mesmo Aqui ó minha gente Tá vendo Que é tudo Passado no carrinho Olha aqui debaixo Vocês veem ó Tá vendo ó Aí Não tem segredo aqui ó Não tem solda Nenhum produto Sei lá Diferente Que eu gastei ó Fita Papelão Isopor Cano PVC Balde São recursos que todo mundo tem em casa Balde Que já tava quebrado Não presta mais Então Né Popó E olha só Tanto que a meninada gosta Popó Eu acho que eu consegui Passar pra vocês Mas qualquer dúvida Que vocês mandem aí Que eu respondo Entra no tubarão aí Só pro pessoal ver Entra aí Aí ó Vai lá Popó Tá vendo Deixa ó Isso Popó Agora Dá uma ré aí Pro pessoal ver Popó Aí Agora ré pra frente Popó Cuidado Tubarão Aê 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 Então minha gente Nós vamos começar a mostrar O carro Já já Me ajuda em empurrar Fica é muito pesado Vai Força De Hulk Viu minha gente O Hot Dog sai Isso aqui Deixa eu pegar o estilete aqui É tudo Isopor Vou tirar aqui uma roda Pra vocês verem como é que é Papai Oi Vamos tirar a roda aqui Já já Pra gente mostrar o pessoal Aqui como é que é Vou te mostrar Minha gente E vocês vão vendo Até pra Não falar que é de mentira Até já já Aqui ó Aqui embaixo É um carrinho Ali as rodinhas dele Tá vendo As rodinhas dele Aqui tinha um papelão Pra fazer A roda Ficar mais certinha Aqui Mais prumada E a roda E a roda aqui O que eu faço Aqui ó É papelão Revestido com um saco de lixo preto E aqui é esse prato de bolo Esse prato laminado Tá vendo Isso aqui ó Sacola A gente passar a fita Isso aqui ó É a fita marrom E por baixo É tudo isopor E garrafa pente O vermelho TNT Então isso aqui Não tem segredo Né Mimí? Né Jajá? Agora vamos aqui Aqui é tudo isopor Aquele isopor mais grosso Qualquer papelaria tem Ele é de 4mm e meio Revestido com sacola Pra ficar bem branquinho Tá vendo Passar uma fita em cima E aqui são as panelas Ó Segura aqui Jajá A panela E as marmitinhas Segura Mimí Isso Leva pra lá E aqui né gente ó Pra fazer esse preenchimento aqui Sem segredo nenhum É tudo gabiarra ó Tudo papelão Tá vendo ó E pedaço de isopor ó Ó E aqui ó Tudo papelão Então fica levinho E tudo travado aqui ó Então também não tem segredo nenhum Tudo eu trapo com fita ó Vou tirar aqui pra vocês verem ó Ó Ó Tá vendo ó Acabei de passar o estilete Aqui pra vocês verem ó Tudo de isopor Tá vendo E fixado Fiz uma caixa de isopor aqui Tá vendo ó Pra dar uma altura certinha Pra encaixar lá no No furgão Aí ó Levinho ó Né Jajá Pega aí pro pessoal ver Que é levinho Ah Essa aqui é a vasilhinha do Au Au né Hehehe Então minha gente Esse cachorrão aqui Não tem segredo nenhum Certo Nós vamos tirar ele pra cá E ficou levinho Tá vendo ó Pronto E aí minha gente Uma outra coisa Tem me procurado aqui Pra Comprar inclusive Esses carrinhos Pra levar pras festas de criança Só que é com uma coisa Eu não tenho interesse Porque eu preciso Ter conteúdo E pra ter esse conteúdo Eu preciso fazer Desmanchar Fazer outro Então não tem como Mas vocês fizerem Dá até pra alugar Pras festas de criança Enfim Pra festa em geral Que dá um dinheiro Irmão Viu senhor E aqui agora Vamos ficar Ó o rabo Ó com o que que a gente faz Cano perecer Pra ela dar Essa entortada aqui Você vem cá Com isqueira ó Dá uma esquentada aqui Pega o cano dó E reveste De sacola E papelão Isso aqui ó Tá vendo Quer ver ó Aqui ó Papelão Com sacola Tá vendo Tem segredo nenhum Rau Essas manchinhas aqui A gente pega um monte De saco de lixo Dobra ele né E vai fazendo Fazendo um corte aleatório Pra fazer as manchinhas Não é nada Que a gente comprou Que seja um adesivo Nem nada Tá vendo Isso aqui é sacola branca Isso aqui foi Saco de lixo Que a gente corta Inclusive As patinhas ó A gente corta o saco de lixo Não é adesivo Nem nada não Tá vendo ó Aqui ó Ó Dá trabalho Pra cortar viu Os dedos chegam Ficam até duros Tanto que fica assim Com a tesoura Mas é bom Vamos aqui na cabeça Aliás Vamos aqui no corpo Nós já estamos aqui Vamos ver o que nós fazemos aqui Pra fazer o corpo Minha gente Garrafa pet O problema com cuidado Com cuidado aqui Porque tem umas bolas aqui Se não cura o trem Pra fazer o corpo dele Olha o que eu fiz Aqui ó Pra ficar bom Olha aqui ó Bola Porque as bolas Tá vendo ó E garrafa pet Bola Garrafa pet E as vezes Coloca umas Mais murchas Assim ó Que é pra fazer o lombo Pra ficar certinho A cabeça Parece que deu trabalho demais Né O pescoço aqui Minha gente Ó Olha aqui Tô cortando aqui Sabe por que que vocês fazem Com balde Isso Pega o balde da mãe De vocês ó Um balde Mas rei Pra ter um balde novo As vezes ela fica brava Mas depois que vê O uau uau pronto Ela vai achar bonito Vamos tirar a cabeça Aqui ó Ô baldão Isso aqui ó É perfeito Sabe pra quê? Fantasia de carnaval Olha aqui ó Vou pegar Mimi Aqui ó Mimi Pra você brincar de carnaval Tá vendo ó Tá vendo Aê Mimi O uau uau vai te pegar Uau 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 E vamos cortar aqui agora Mimi O pessoal vê a orelha E do que que é feita a cabeça Me dá que é meu É meu 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 Me dá Minha gente Agora eu vou ter que cortar um pouco Deixar ela brincar Ou tomar água Um cafezinho Daqui a pouco Mais bola Comecei a cortar aqui ó Comecei a cortar aqui ó A cabeça de que que é Aquelas bolas É João Boca que fala Parece né Aí Tá vendo Só revestido com sacola A orelha ó Aqui ó Comecei a cortar aqui também Isopor Só dobrar ele O isopor E ó Ó Aí Tá vendo E o focinho Isopor também ó Ó Tá vendo né gente Ó Pra fazer isso aqui ó Saco de lixo Você vai corta as tirinhas E vai pregando aqui assim em volta ó E aqui o TNT Sem segredo nenhum Isso aqui ó Tá vendo ó Tudo isopor E eu uso essas liguinhas aqui de cabelo Pra fixar Fica mais fácil Tá vendo E não dá tanto trabalho Aí Aí vocês vê Tudo isopor Tá vendo É só ir cortando o isopor por estinete O olho Também não tem segredo nenhum É só colorir Esse narizinho aqui Peguei uma bolinha dos meninos Amarcei ela ó Fiz o nariz Releti com o saco de lixo também ó Então não tem segredo nenhum E o carro Como é que nós cortamos ele aqui Também não tem segredo nenhum Tudo De isopor Aí vocês falam isopor Pois é minha amiga Isopor, papelão Saco de lixo preto E sacola branca E fita Não pode faltar Não é mesmo minha amiga Pra fazer essa sua piada Mas aqui ó Vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem ó Tá vendo que é tudo isopor Ó Ó Vou cortar aqui pra vocês verem ó Aí se a gente faz um corte aqui Faz Tup Ó lá Já estamos lá no baú ó Aí ó Tá vendo Tem segredo nenhum Os farol A gente pega Pega tampa De lata De leite em pó Então também tem nenhum segredo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Pra mostrar a frente Também É isopor Ó Do papelão Ó Aí Aí Tá vendo Tudo isopor Ó Paralama aqui também Ó Isopor Que a gente faz também ó Fiz o paralama Do carro aqui ó Isopor E Muito papelão também Pra ficar firme E o trem fica firme ó Tá vendo E O último detalhe do carro E nós vamos mostrar a carinha pintadinha Espera aí Aqui ó Tem um carrinho aqui embaixo E aí Só essa parte aqui ó Eu usei uma tampa de isopor Ela tem que ser bem firme Ou então vocês tem que fazer Um compreensado Alguma coisa assim Que seja firme Porque vocês viram nos vídeos Que as meninas O Henrique E tudo Vai aqui dentro Então Ela tem que aguentar peso Então Por segurança Isso aqui tem que ser Bem rígido Só essa parte O resto O resto não O resto é É É É É É só mesmo Revestir Tá vendo Ó Com Com Isopor Papelão Sacola Pra ficar Um trem Mais granfim Mais bonito De restante De restante O carro é isso Minha gente Não tem mais nada E ele fixado Isso aqui Tudo com fita Não vai arame Solda Corda Esse tanto de coisa Meu trabalho é Fita Isopor Papelão Sacola Sacol É só É só Esses trem No mais É isso Agora nós vamos Para galinha Pintadinha Ranky Ranky Eita É a galinha Pintadinha Sem cabeça Mas aqui Minha gente Está sem a cabeça Por quê? Porque eu tive Que fazer o carro Do SOS Animal Precisava fazer A cabeça Do Au Au Então eu tive Que arrancar Da galinha Pintadinha Mas o sistema É o mesmo Aqui era a cabeça Só que em vez Dessa orelha Assim Tinha a crista Que era feita De papelão Revestida Com um TNT Vermelho E o bico Aqui da galinha É só arrancar Isso aqui Com uma folha Ou um TNT Amarelo Com os oito Galinha Pintadinha Mas isso Vocês já aprenderam Agora Como é que é O corpo dela Que é o mais importante E disso Nós fizemos O boneco Dos caça-fantasmas E vocês podem fazer Qualquer outro boneco Aí Para juntar Um TNT No osso Grampeador Está vendo aqui Grampo Check Check Então não tem segredo Nenhum Está vendo E o TNT Depois solta até fácil Um depois É ficar Tirando o grampo Do TNT Para aproveitar O TNT De novo Que não pode jogar Nada pode não Depois a gente Usa para várias Outras coisas Mais com preguiça Mas não tem preguiça não Então O mais importante Da galinha pintadinha É a estrutura Essa aqui É a estrutura Da galinha pintadinha Então o que acontece Essa aqui É para o adulto Brincar com a criança Então faz uma altura Que ele apoia Essa parte do isopor Aqui na cabeça Então você não carrega peso Então você fica Com os braços livres Está vendo Isso aqui Tudo é leve Isopor 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 Tudo de isopor Se colocar na balança Olha lá Se dá um quilo Então Você fica aqui E você fica com os braços livres Para movimentar Para fazer cinco asas Você podia fazer uma mão Qualquer outro tipo de coisa Então essa é a estrutura Está vendo Vocês dizem aqui Simples Fácil e rápido E aí Só pegar esse aqui Para ser a asa Mas se fosse igual O caça fantasma Arranca isso aqui E ponha uma mão Aqui a mesma coisa Ali é o rabo Se quer coisa Corta aqui E faz o bicho Que vocês quiserem Está vendo Então Minha gente Simples Fácil Barato Então Minha gente Vamos começar A charrete O teto Não tem É para entrar Mais claridade Né Custoso Quer ver Chega para lá Para mostrar pessoal Isso aqui Minha gente Tudo isopor Está vendo Já vou cortar aqui Rapidinho Sem enrolação Sem enrolação Sem enrolação Ó Já se foi o teto Da charrete Popó Eita Está vendo Lepinho E barato Todo mundo pode fazer Em casa Aqui ó Aí Isopor também Popó Vamos correr Popó Para mostrar logo Pessoal Tem enrolação Ó Ó Pera aí Chega para lá Popó Ó Aí aqui Né Gente Ó Ó Pera aí Popó Vou fazer Rápido Aqui ó Vou ser Pau Vê Né Popó Também ó Isopor Está vendo Estas chapas Vocês encontram Em qualquer Papelaria Tem elas De várias Espessuras 3mm 3,5 4,4,4,5 Eu uso de todos Para cada situação Eu uso uma Aqui eu uso Das mais grossas Para ficar mais firme A de 4,5 Do gato guerreiro Que eu vou mostrar Para o isopor Entortar assim Usa mais fina 3,5 Só que Para o isopor Entortar assim E não quebrar Tem um segredinho Pera aí Vocês vão ver Toma popó Me ajuda Eita Aqui minha gente Para as meninas Sentarem O panquinho delas Nós colocamos Uma Caixa Aí ó Caixa De papelão Então ficou leve Também E o Entorno aqui ó Isopor Está vendo Só que Depois que você Trava O isopor Todo Com fita Bem travada Fica firme Outra coisa Vocês tem que Passar Como vocês Podem ver Fita No isopor Todo Na folha Toda Porque senão Não fixa Não fica firme Não prega Então Comprou a folha Do isopor Primeira coisa Passa a fita Nela toda Mostra aqui Para trás Legenda Aqui ó Fazer isso aqui ó Aqui está feito Camarrão Mas normalmente Eu passo Está transparente Passa Fita Na folha Toda E aí Você vai conseguir Fixar E fazer qualquer coisa Se não fizer isso Não adianta Não pede Se você está tentando Fazer em casa E aí fala assim Ah mas essa folha De opor Não fixa Não é firme Falta de fita Vamos lá Vamos trabalhar Vamos lá Que o pessoal Quer saber Da onde Sai essa charrete Como é que faz Essa charrete Chega para ali Se eu cortar aqui Isso menino Custoso Vou fazer rápido Que é para não ter enrolação Aqui É tudo Vou mostrar aqui Vocês Agora Vou mostrar para vocês Qual material Que nós pegamos Para virar charrete Pocó Vamos fazer igual Como se fosse Uma surpresa Uma Curtina da esperança Você vai segurar aqui Pocó E vai fazer assim Olhando para lá Para o celular Aí você vai Puxar E vai fazer assim Olha aqui papai Olha aqui Tcharam Combinado? Faz aí papão Puxa E o tcharam Como é que é? Tcharam E a gente A charrete Nada mais é Que nós fizemos A lei de isopor E papelão E papelão Um carrinho de mão Tá vendo? E não tem um carrinho de mão em casa? Em cima aqui do carrinho de mão Só coloquei Opa O estilete fazendo aqui Uma lata Mas vocês podiam colocar um compensado Uma madeira Qualquer coisa do tipo Qualquer coisa do tipo E aí eu pus uma caixa aqui em cima Que é para as meninas sentarem O isopor Tu travando em volta Ó E o trem Fica levinho Vou mostrar aqui para vocês Fica levinho E anda E anda E aí eu pus uma beleza Olha Vai para todo lado Está feita a charrete Do boi-tufão Popó Agora vamos mostrar Como é que nós fizemos O gato guerreiro Como é que o gato guerreiro faz? Uau E o seu rimê E como é que é Senta aqui a última vez Põe o pezinho aí Popó Aí olha minha gente Com toda segurança O trem não vira Está seguro ou não está Olha aí Olha Tem perigo nenhum E como vocês viram No vídeo de ontem O gato guerreiro anda Popó Você está ajudando a desmontar Popó Então vai lá meninão Isso mesmo Minha gente Vamos começar o gato guerreiro O rabo Aí olha Eu fiz Cano PVC Está vendo? Aí você só faz um preenchimento Assim depois no cano Com sacola Com qualquer coisa assim Para ficar um rabo mais gordinho Para você entortar o cano desse jeito É só você chegar lá no No pedir para o seu pai Sua mãe Chegar lá no fogão Põe no fogo assim Que você consegue entortar O cano PVC Ele é revestido Isso aqui Vem cá para vocês verem Minha gente De sacola Aqui Esse copo verde Assim Que é sacola Está vendo? E como eu tinha falado Para vocês Ele era o boi tufão E virou o gato guerreiro Então aqui Embaixo é branco Que era o boi tufão Então isso aqui é sacola branca E isso aqui é saco de luz preto Para fazer essas listrinhas amarelas aqui do gato guerreiro Isso aqui é cartolina amarela Isso aqui é cartolina amarela Chega os dedos ficam doentes Tanto ficar Com a tesoura cortando cartolina Para ficar nesse formato Aí você vai Tchac tchac Amarela deu certo Esse vermelho também É cartolina Cartolina não Não sei se é Chama é papel Cartão Alguma coisa assim Mas vocês podem ver que é Tipo um papel Papel é vermelho O que eu vejo mais barato É o que eu compro Está vendo? É o que estiver mais barato Lá na papelaria Lá que eu compro Espera aí Vou mostrar aqui agora Esse assento aqui Minha gente Para fazer isso aqui Isopor Está vendo? Às vezes o pessoal passa Nossa Para fazer o trem desse Gasta dinheiro demais Gasta não Minha gente E esse isopor Você só vê que tudo é imenso Tudo aqui Eu faço com sobra Eu desmontei isso aqui Vou pegar os isopor Arrumar isso tudo bonitinho A próxima criação que eu vou fazer Use a de novo Então Para mim Não tem nada para jogar fora Eu vou Remendando isopor E no final dá certo Aí vocês falam Será? Aí ó Aí ó Pedaço de isopor Eu não jogo nada fora Não estou jogando aqui Mas depois eu vou catar Aí eu ponho uns pedaços de isopor Na sacola Outro pedaço maior Põe dentro da caixa Tudo organizado Para amanhã Para amanhã ou depois Eu vou fazer uma criação Já sei onde procurar O olho Minha gente O olho Cada um tem um jeito De fazer o olho Aqui ó Vocês veem que não é mentira Peguei um saco de lixo preto Recortei A cartolina amarela E um risco preto aqui De saco de lixo também Está feito o olho Os dentes Mostra aqui os dentes Para o pessoal ali Popó O que que é? Vou mostrar Aqui ó Vocês veem que não é mentira Isopor O chifre minha gente É o seguinte Olha aqui Vamos fazer aqui Opa 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 É uma Garrafinha pet Está vendo? E aí só Coloquei Um papelão Para ir em volta Para ficar assim Mais redondinho Na garrafa pet E agora a cabeça Papel Como vocês podem ver Cortando aqui Aliás A cabeça É uma carapuça Sei lá como é o nome Disse no chão Guerreiro Aí ó Minha gente Tirei O papel vermelho E aqui ó Como vocês podem ver É tudo pedaços De isopor A maior dificuldade aqui É só essa parte aqui Que é para ficar Muito arredondada Né minha gente Como eu falei para vocês Aqui ó É o que dá um pouco mais De dificuldade Para fazer essa parte Aqui ó Também Para ajustar O tamanho Porque Para ficar mais redondinho Aqui ó Aí você vem Põe um pedaço De papelão Tá vendo Aqui ó Igual fiz aqui atrás Põe papelão E caça pita Que aí fica Bem redondinho Aí a cabeça Fica Fica igual Entendeu Né Epa Pó custoso Aí esse aqui Vamos tirar esse papelão Para mostrar para vocês O que na minha opinião Tem a maior dificuldade Porque às vezes Para vocês Pode ser fácil Mas para mim É a parte mais difícil Para deixar ele redondo Igual falei com vocês Olha aqui ó Depois de achar Não ó Olha aqui ó Olha aqui Tudo Resto Pedaço de isopor É já já Tá aí com o vestido Né não Tudo resto de isopor Tá vendo minha gente Só para fazer O preenchimento E ficar leve O gato guerreiro Aí ó Pedaço de isopor Então Como eu disse para vocês Para fazer isso aqui ó E o isopor não quebrar Muita pita Se não tiver pita Ele quebra mesmo Pó custoso Essa parte aqui ó Do gato guerreiro A gente fez também ó Papel vermelho né Aqui ó Aí a emprega Um pedaço de isopor Tá vendo ó Aí E agora Eu vou mostrar Como é que é aqui Por dentro Do gato guerreiro E para ele andar né Porque o gato guerreiro Tem que andar né papo Ele não pode ser Simplesmente Um fantoche Vamos mostrar Puxa aí papo Eita Eu já tinha passado O estilete aqui né Para ficar mais fácil Senão o vídeo ia estar muito demorado Aqui né gente ó Vou acabar de cortar aqui Pera aí Pocó Tira a mãozinha Isso meninão Aí ó Pocó Agora puxa isso aqui para lá Guarda lá O gato guerreiro né Veja só aqui Na verdade Chega para cá Mimim Na verdade Que que é Um carro Elétrico É a roda Um carro elétrico Põe um pézinho Mimim Põe um pézinho aqui sim Um carro elétrico Chega para cá Pocó Pessoal vê Um carro elétrico Com um velotrol Aqui em cima Que é para os meninos sentarem Por isso que fica bem seguro E por isso que tem que ser revestido assim Para não ter perigo de cair Aqui ó Essa aqui é a outra parte do velotrol Puxa ela aqui Mimim Aqui Está vendo Aí vovó Deixa eu passar O estilete aqui Aí Vai dirigindo o velotrol aí Pocó Está vendo E É só com os preenchimentos aqui Para apoiar a parte da frente Outro preenchimento aqui Para apoiar a parte de trás Do velotrol Para não se referir Que ele ficar BAM E o carro Como vocês sabem Elétrico liga Então o carro Terreno vai para tudo Contar lá Eu acho que Não tem mais Nada aqui Os isopor Para ele ficar redondinho Vocês vão Dobrando ele Igual eu mostrei Ali na cabeça Para dar um formato Mais arredondado E as pernas Dele Do tufão O boi tufão Ficou mais curta Por causa que Como o carro é baixo Então eu tinha que fazer A barriga Por isso que a perna Ficou É Curtinha Eu gostaria de fazer A perna maior Para ficar Mais alto Mas mesmo assim Ainda ficou bom A roda A roda Gira 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 E o que mais O carro faz Bim Bim E a porta A água também E aí A cabeça Para ela ficar Aqui nessa altura Vocês devem estar Se perguntando Como Tem a questão Do peso Para não cair Nem nada Porque se não O carrinho Com o peso Da criança E se você colocar Metal Porque outra coisa Vai ficando Bem pesado Por isso que Sempre falo Trabalho com papelão Isopor Aí o que a gente faz Coloquei Aqui Vocês podem ver É o cano PVC Fixado aqui no carro Passa bastante fita E aqui Para ficar na altura certa A cabeça Em relação ao corpo Aqui O cano PVC Está pregado Num balde Que esse balde Aqueles de tinta De 20 litros Que o pessoal Joga fora Descarta É a largura Certa Do pescoço Relativo ao Tamanho do corpo Em relação ao carro E tudo Para dar um formato Mais parecido Com a realidade Então Esse balde Se tornou O pescoço E a cabeça Minha gente Vocês podem ver Papelão É isopor Estou sendo repetitivo Mas é o que eu uso E aí Um conselho Nunca Tentem A hora que vocês vão começar um serviço Fazer alguma coisa perfeita Primeira coisa Faça igual eu aqui Vai fazendo preenchimento Vai preenchendo Vai colocando um monte de isopor A cabeça Vocês sabem que é mais ou menos redonda Vai juntando um monte de coisa Para ficar redondo O corpo Para ficar um barrigão Vai fazendo preenchimento Vai tacando isopor Papelão Coisas leve E faz esse preenchimento Depois que vocês viram Que fez igual Por exemplo Eu fiz aqui o pescoço Um corpo Parrigulo Uma cabeça redonda Aí sim Vocês pegam um pedaço De isopor Vai cortando Testa assim Do lado Vai colocando Coloca do outro E vai fazendo Formato Da cabeça E os outros detalhes Do corpo Nunca eu tento fazer De primeira Chegar aqui E falar assim Já vou colocar o isopor Perfeito aqui Da cabeça Não Ninguém faz isso Primeiro Enche Igual eu fiz aqui Olha o tanto De isopor Vai enchendo E aí Depois Vocês vão fazendo Contorno E depois E perfeito 100% Ninguém dá conta Nenhum E nem ninguém Duvido Quem faz Só Deus É perfeito Olha que você Coloca um olho Coloca um dente Vai colocando Nessas outras Partes do corpo Fica Bem próximo Da realidade Do que você Está tentando imitar O que você Está querendo fazer Fica a dica E aí É isso Eu acho que não faltou Mostrar mais nada A charrete Feita com o carrinho de mão Que é o carrinho de mão De pedreiro Vem E o carro Vai juntando Essas tranqueiraiadas Tudo Vira o gato Menino E pode virar Qualquer outra coisa Qualquer outro personagem Que você queira Essa é a base De tudo A partir disso É só mudar detalhes Mudar a cor Mudar o olho O dente Às vezes no formato Vocês vão conseguir Construir qualquer coisa Ufa Trocamos a luz Do poste E agora Minha gente Nós vamos mostrar Para vocês Como que nós Fizemos esse carro Aí ó Só que hoje Eu vou mostrar Da maneira diferente Ó Farolzão ligado Ele todo Arrumadinho A escada Todo né Então vejam aí Minha gente Veja aí Olha só Eita A outra Olha a gambiarreira Cadê a Mimi Mimí Ah a Mimi Está aí desenhando E o Papó O Papó Está comendo a canjica E a Jajá Cadê a Jajá A Jajazinha Então minha gente Vamos por parte Aqui ó Aqui Para puxar tudo isso É o jipão E aí ó Aqui na frente Papelão Isopor E a sacola Para revertir né Aqui nesse caso Nós colocamos a sacola verde No do bombeiro Aqui ó Era um papel vermelho E aí A gente trava Com toda a segurança Aqui ó O carrinho Está vendo ó minha gente Estou balançando aqui O carro nem mexe O carrinho De supermercado Todo travado aqui no jipão Ó E aqui embaixo Aqueles carrinhos Vermelhos Tive que fazer umas gambiarras Aqui e tudo Para conseguir Travar tudo Com segurança Uma Tampa De isopor Firme E a escada A escada Está travada aqui ó No carrinho Que é para não ter perigo Dela ó Ó A Jajá ali em cima Ó Treinei em balança Né Jajá Está vendo minha gente Então está tudo travado Com toda a segurança Está os três aí Como vocês podem ver E eles conseguem Entrar por aqui Entrar aqui no carrinho De supermercado E aí pula aqui Para a escada E aqui estava tudo fechado Então fica bem seguro Agora eu abri aqui Para vocês poderem ver Né E aqui ó Está vendo É cabo de vassoura Então Aqui é uns pedaços Da vassoura também E aí Não tem perigo De eles caírem para trás Ó Está vendo Nem para o lado Tudo muito bem pensado E bem seguro Olha aí ó Né papo Esse foi o melhor carro Que nós fizemos Não foi? Vocês mais gostaram De ficar subindo a escada Né E aí Você está desenhando O que aí Mimim? Ah o urso Deixa eu ver Nossa Mas está ficando lindo Hein Mimim Hum E aí minha gente Eu acho que não tem Uma maneira melhor De mostrar Como ficou o carro Do que desse jeito Aqui né Aqui ó É a mangueira Do bombeiro Está vendo? Aí ela vai subir lá E sai ali ó Está vendo? Porque aí a gente pode Apagar os fogos Se pegar fogo na floresta Nós vamos lá Acudir também E No mais ó Papelão Isopor Criatividade A gente consegue fazer Qualquer coisa Não é mesmo meninada? Hum E ele ficou top Minha gente Olha aí ó Está vendo ó O antes E o depois E o depois Antes de começar A desmontar o carro aqui Para vocês verem Como é que é Só lembrar uma coisa Eu já estou Pode dizer Noventa por cento Quase no cem por cento Sabe o que? Não sei se vocês estão lembrados Olha quem me pegou aqui ó Olha o mosquitão Ó Vocês tomam cuidado Minha gente A chikungunha Está brava Aqui em Minas mesmo De cada dois Três Está com chikungunha Ó Ferrãozão do bicho E aí O que não está faltando Aqui em casa É isso aqui ó Ó Olha aí para vocês verem ó Repelente Nos meninos Para criança e para adulto É o dia e dia e noite Está tomando banho Agora é de repelente Escovando o dente Com repelente Tudo é repelente Aqui na casa agora Tudo com medo Desse tal de chikungunha Se vocês nunca tiveram Não queiram Nem saber como é que é Eu estou Noventa por cento Bom Mas ainda dói Um pouco a junta Os tornozelos Mas está bom Então vamos começar A desmontar esse carro E só lembrando Vocês tem um carro Com esse elétrico Cada dia Vocês podem mudar o carro A estrutura Mais ou menos Não muda muito Mas aí Vocês Vão e passa Esse aqui verde Por exemplo Para a polícia Do meio ambiente Ah mas vocês Querem brincarem De ambulância Ou alguma coisa assim Põe sacola branca Escreve Ambulância Com a cruz vermelha Já vão brincar É Um carro dos velozes Furioso Reveste Ele foi de satelite Preto Tem segredo nenhum Vamos mostrar aqui Então para vocês Verem Que não Gasta muito pouco Se não Gasta dez reais Olha aqui Para vocês verem Mostrar com mais detalhes Porque o pessoal Tem perguntado Como é que eu monto E tudo Mas eles falam Que eu não sou muito Bom para explicar Mas como se diz Vou tentar Mostrar melhor Dessa vez hoje Olha aqui Vamos coisar aqui O capô primeiro Para vocês verem Cortando aqui Com o estilete Olha aí Minha gente Papelão Está vendo Papelão Revestido De sacola verde Olha aqui Está vendo Então olha Para vocês verem O capô A frente do carro Olha aí Aqui E isopor também Sempre lembrando Por ser um carro elétrico Ele tem um limite de peso Como já vai as crianças Aqui dentro Então a gente tem que revestir Sempre de papelão E isopor Porque se for muito pesado O carro não aguenta Aí ele só desce Aí ele não sobe Desse jeito não Aqui ele sobe Se brincar Sobe até me ar Se ele não subir Mas coloque ele Lá em cima também Aí olha Está vendo Olha aqui De vocês veem Aí Só papelando Isopor Aí vocês vão Travando Com fita Eu gasto bastante fita Aí vocês vão Pregando aqui No carro E fica Essa maravilha E aí Cada dia Vocês tem um carro Pode ter carro De ambulância De polícia Do Veloz e Furioso Carcaçamba Tudo quanto é Camionete Tudo quanto é tipo Vocês estão com frio Ainda? Hã? Não Hum Tenta fazer frio Apesar que Nossa cidade aqui Nós estamos aqui No centro de Minas Gerais Pertinho do Belo Horizonte 200 quilômetros Aqui costuma ser mais quente Que nos outros lugares Aqui está mais parecido Com Salvador Só não tem Praia de água salgada Mas praia de água doce tem Aí ó minha gente Vai arrancando aqui ó Também Olha aí Que vocês veem Aí Ó Tá vendo? Tudo pisou Cor E papel não E o trem fica limpo Como vocês podem ver A gente brinca com os carrinhos Os meninos entram Saem e tudo Não desmancha não O segredo é ó É bastante fita Passou as fitas O trem segura mesmo E Um outro detalhe Tem que passar a fita Nas bordas do Da placa de isopor toda Sabe por quê? Porque senão A hora que você põe a fita aqui Ela não prega no isopor Então Você tem que travar Primeiro as fitas Nas bordas do Isopor todo Pra depois Empregar na sacola Entendeu minha gente? Então vamos lá Aqui minha gente Ó Já Olha aí Pra vocês verem Travado só com fita No instantinho também A gente desmancha Aí Tá vendo ó Tem que ficar levinho E aqui Já vamos montando Esse certo aqui Do carro também Essa aqui é na caçamba Ó Aí a caçamba Minha gente Sabe o que que é feito? É a caixa de isopor Ó Aí ó Caixa de isopor Tá vendo? Que aí tem que fazer a caçamba Dela e o trem fica é bom Isso aqui também Dá pra fazer Tipo um caminhãozinho Uma caminhonete Linux Dá pra fazer com isso também Fica uma maravilha Aqui o teto Ó Já vamos montar O teto aqui também Ó É só Passar Que esse isopor Ó Tá Aí ó É fácil de fazer E fácil de desmontar O carro desse aqui Mestre Já faz Você faz Umas três horas Capitinho E aqui ó Vou mostrar Como é que é A emenda do carro Né Que o giro Termina aqui E como é que a gente faz Pro carro ficar maior E aguentar peso E fazer a carroceria Aqui Quer ver? Vou mostrar Os mais detalhes Ó Nós vamos Arrancar a lateral Do carro aqui ó Que é todo Papelão Isopor Só nas amiarra Ó E aí Já já É meio que tá ali Quietinho Nem presente Aê Estamos montando Tão tudo aqui Agora Vai dar Acho que vocês verem melhor Pra engatar Um carro em outro Não tem solda É só com Fita ó Passa uma fita aqui Outra aqui Já tô cortando tudo Ó Aí ó Pronto Já tá Solto um carro do outro E aí Essa traseira aqui Pra ficar firme Que que eu faço Olha aqui Esse aqui é um carrinho Né Coloco Uma Tampa A tampa da caixa de isopor Que ela é grossa É uma caixa de isopor De 120 litros Então o isopor dela É bem grosso Eu venho cá Só travo Ela aqui no carrinho Tá vendo ó E aí Tudo com fita Tá vendo Aí ó Aí já tiramos o carrinho Tá vendo Não tem Corda Solda Nem nada E a fita aguenta Isso aí eu garanto Quem falar que me aguenta Pode limpar aqui Que eu provo aqui com ele E aí ó Isso aqui é a tampa Da caixa de isopor E em cima dela Vai os minhas E aí eu tiro também O volante do carrinho Pra Porque se colocar o volante aqui Aí a A tampa não Não encaixa Então é só Tirar O volante Dá certinho E a caixa de isopor Ideal Pra tudo Que a gente faz É de 120 litros Porque Ela é da largura Do carro Se for menor Vai ser mais estreito Se for maior Vai ser mais largo Então Esse é o tamanho ideal Tá vendo Minha gente Sem segredo nenhum E aí Só o detalhe Dos pneus Que a gente faz Com Doce jeito Aqui Os pneus Não fica Mostra A gente A gente pega Tipo esses Pratos de bolo Aí ó Tá vendo Esses pratos de bolo E reveste com um saco De lixo preto E faz os pneus Não fica tão bonito Não Mas fica melhor Do que se ficasse Toda a moça ali O carrinho Tudo Aí Fica uma coisa É meio papagaiado Então Então esse aqui Disfarça bem E Os farol do carro Só vocês pegarem As tampas Das latas de leite em pó Que os meninos Tomam Pode também Colocar um papel alumínio Revestir ele Pra colocar Nos farol da frente E No mais Não tem segredo Não Tá vendo Como que é Tudo papelão E trofou Opa Motorista Cuidado Comigo aqui Já já Você é motorista Nossa senhora Segura Então Pra fazer um carro desse Acreditei Eu tô gasto uns 10 reais E aí A gente tem carro De tudo quanto é tipo Quer descer? Vamos descer De tudo quanto é tipo E aí A gente pode fazer Qualquer brincadeira Certo minha gente? Ó